Joga a bola no meu pé 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 Fran, vamos começar hoje a sua história, queremos conhecer toda essa trajetória, como que você começou. Você é capixaba, não é? Então, me conta como você saiu lá de Vitória para vir parar hoje aqui em Cascavel e estar fazendo história dentro do futsal. Primeiramente, minha família que está assistindo ali, um abraço, saudade imensa. Então, eu sou natural de Vitória, Espírito Santo, sou capixaba, jogo bola, acredito, igual as meninas aí, desde sempre, né? E com 16 anos, eu tive a oportunidade de jogar uma Taça Brasil pelo Espírito Santo em Chapecó. E naquele momento, o presidente do Kinderman, de Caçador, ele estava lá, e ele fez uma proposta para o nosso técnico de levar a base do Espírito Santo para Santa Catarina. E foi aceito o convite, então, com 16 anos, em 2004, eu aceitei esse desafio ali junto com as meninas, e nós fomos para a cidade de Caçador, uma cidade pequenininha, que assustava, porque nem aparecia no mapa, e começamos a ganhar espaço aí no celeiro mundial, brasileiro, de futsal. Então, foi a primeira equipe ali, feita ali na cidade, que sediou campeonatos, enfim, conseguimos disputar Liga Nacional, na época que tinha uma organização muito grande, Taça Brasil, Jogos Abertos. Aí, engravidei, minha vida tomou um pouquinho, o rumo foi diferente, mas não saiu da área do esporte. Eu fui para a arbitragem, e na sequência, eu conheci a cidade de Cascavel. Aí, sou formada em Educação Física, trabalho com treinamento, e aí, hoje, eu represento o nosso município ali, com muito orgulho, eu já me sinto uma cascavelense, tem 10 anos que eu moro ali na cidade, então, eu tenho um carinho muito grande pela cidade, por todo mundo ali da cidade. Que legal. O pessoal que está assistindo, vocês também podem mandar perguntas aqui para a Fran, quiserem saber de alguma coisa, fazer alguma pergunta, alguma curiosidade. E a Fran, hoje, está jogando para o Cascavel. Ano passado, era Cascavel Futsal, era duas décadas, esse ano já mudou um pouquinho, deu uma transição ali no time do Cascavel esse ano. Isso, na verdade, é só questão de CNPJ. Então, a DECA, que hoje é referência também no Futsal Masculino, era um dos nossos patrocinadores, aí, esse ano, nós passamos a jogar pelo Instituto. O Instituto ali com o Lucas e o professor Buchecha. A base trocou um pouco, na cidade, hoje, nós temos duas equipes no Paranaense, então, algumas meninas que estavam com a gente estão representando a outra equipe, mas é só questão de CNPJ mesmo. A gente representa mesmo a cidade de Cascavel. Inclusive, do uniforme do ano passado, nós estamos aqui atrás, eu acredito que dê para ver, o número 27. Por que o 27? Porque eu vejo que você só joga com o número 27. O porquê desse número, o que representa para você o número 27? O número 27 é a mudança na minha vida, o aniversário da minha filha, uma criança que veio para transformar a minha história, para que eu pudesse enxergar a vida, o mundo de outra forma. Então, é uma homenagem, uma singela homenagem que eu carrego ali da Alice Vitória, que ela foi a minha maior vitória na minha vida, é a minha filha. Então, é o número do aniversário dela. E qual a idade dela? A Alice tem 12 anos. Já 12 anos? E não pensa em jogar futsal? A Alice gosta de ginástica artística. Não seguiu os passos? Não, o pai também é da área. O pai dela joga futsal também, só que ela gosta de ginástica, ela gosta de mortal, ela gosta de virar estrelinha, inclusive ela é atleta do município também. É da Ana Paula? Não, ela é da professora Thaisa, é da ginástica artística, ela já disputou o Paranaense também, então ela é dessa área. Engraçado que os pais geralmente tentam colocar as meninas na ginástica e elas querem ir para o futsal. E aí ela foi ao contrário. Exatamente. O meio era para ela ir para o futsal e ela acabou gostando. Os pais queriam uma coisa, a filha quis outra. A Alice, ela nasceu dentro basicamente de um ginásio, foi o tempo inteiro. Só que eu sou uma pessoa que respeito muito essa questão do que ela gosta. Chuta uma bolinha, mas acho que a filha fica na ginástica, tá? Vou dar um abraço aqui para o pessoal que está acompanhando a gente. o seu Ademir Sorensen, Wagner Renan, mandamos um abraço aí para a grande goleira que é a Brenda, para a Vanessa, que sou eu, né? Obrigada, Wagner. Para a Fran, o Sandro Marcos Martins, falou, joga muito, hein, Fran? Crack. Realmente é crack demais. A Caia Almeida, nossa super fã, que está sempre nos acompanhando aí toda quinta. Ela e a esposa dela, que hoje eu não vou errar. Vou mandar um abraço para ela, porque a última vez ela falou assim, Clarice, manda um abraço para eu e eu não vi o P quando já tínhamos encerrado. Caia, um abração para você, para a Camila, para todo mundo aí de Colombo, Curitiba. Um grande abraço para vocês, sempre acompanhando a gente. Hermínio Todesquine, o Gerson Rollerberger, Marta Machado, Luiz Carlos Francisco, Professor Cobra. E aí uma Todesquine. Mandar um abraço aí para o pessoal que está acompanhando a gente. Se vocês tiverem alguma pergunta, alguma dúvida, é só enviar aí no chat que a gente vai estar respondendo para vocês. O Nene também está online, mas o Nene não vem participar. A gente quer o Nene aqui. O Nene nunca vem nas nossas. Nunca vem. Está louco o Nene. Que feio o Nene. Meu Deus. E aí? Olha aí, a Mayara entrou. Mayara escociato. Mandem perguntas para a Fran e também. Fran, você comentou comigo que você jogou o Mundial com a Seleção Brasileira, Mundial Universitário. Me conta um pouquinho dessa experiência de representar o Brasil a nível mundial. Eu tive a oportunidade, com 18 anos, foi um trabalho onde nós tivemos a preparação em caçador, pelo Kinderman, que ele foi sede. Aí teve toda a seleção mesmo, meninas de São Paulo, Santa Catarina, Ceará. E eu tive a oportunidade de estar ali relacionada. O Mundial ocorreu na Turquia. Então, assim, foi uma experiência gigantesca na minha vida. Tudo muito cedo. Você com 18 anos está tendo uma notícia que você vai viajar, vai ter o Mundial. Para quem saiu de uma cidadezinha pequena, simples. Então, o que eu só queria sonhar com o futsal era uma bolsa de estudos, era dar uma qualidade de vida melhor para a minha mãe, estudar um pouquinho mais, aí, de repente, você está lá viajando e representando o Brasil. Então, é um motivo de muito orgulho, né? de ter esse histórico na minha carreira. E foi tudo muito rápido, tudo muito cedo, mas as oportunidades, elas surgem e a gente precisa abraçá-las. Eu saí muito cedo, saí com a cabeça no lugar. Meus pais sempre me orientaram muito em questão de estudo, porque a gente sabe que o futsal, indiferente do sexo, masculino, feminino, é muito curto. Ainda não tem toda essa valorização. Tem toda a questão de não ser olímpico ainda. Tem toda a dificuldade financeira de investimento. Então, a gente sabe que as meninas, principalmente, é uma entrega sem tamanho, de uma paixão gigantesca quem pratica essa modalidade. Se jogam mesmo com a cara e com a coragem. Então, eu sempre foquei muito em estudar. Eu sempre amo jogar bola, jogo até hoje, mas o meu objetivo era estudar, ter uma graduação e seguir na carreira ali. E sou muito realizada com tudo isso. E querendo ou não, você não desviou, né? Esporte, querendo ou não é grande sua grande paixão, você trabalha ali que nem arbitragem hoje e tudo mais. Você jogou, inclusive, na seleção com grandes nomes que hoje são grandes nomes da seleção principal. Quais são essas jogadoras? É verdade. O projeto, quando iniciou em 2004, lá em Caçador, a Gabriela Zanotti, que é a seleção brasileira de campo, hoje ela representa o Corinthians. Aí tem a Vanessa Pereira, também jogou com a gente. inclusive a primeira cirurgia de joelho dela, ela é mineira, né? Ela é do futsal, a Vanessa Pereira foi quatro vezes melhor do que eu acho. Quatro vezes, é. Depois que, antes dela, ela e depois veio a Amandinha, que é um fenômeno, né? Aí a Vanessa ali, a gente que ajudou a cuidar daquele joelho. Tem a Valéria, que está na Espanha, a Josi, que também é goleira de seleção, a Ariane, que está na Espanha. Então, é uma galera aí que é uma geração muito forte e que continua aí na atividade. A gente tem alguém muito especial aqui mandando uma mensagem para você, Fran, que é o seu irmão, Rodrigo. Meu cunhado. Meu cunhado. Ele falou, que emoção ver a minha irmã, caçula Fran. É o meu cunhado, desculpa, meu cunhado é minha irmã. Ah, tá, entendi. Eles falaram que te amam, mandaram que estão com saudade, e falaram que você saiu uma menina lá do Espírito Santo, foi para Santa Catarina e para o mundo. Hoje, com orgulho, na cidade de Cascavel. Mandaram sucesso para você e falaram que tinha um pra caramba. Eu não vim aqui chorar, né? Obrigada. O coração está muito apertado, está sendo um ano muito atífico para todo mundo. Eu tenho toda a minha família no Espírito Santo, então machuca, a gente está longe, essa distância dói. Só que foi uma escolha que eu fiz, uma escolha muito bem feita, traçando os caminhos certos, o caminho do bem, da lealdade. E família, eu amo vocês. Se Deus quiser, em dezembro, eu estou aí com vocês. Mãe, meus irmãos, meus sobrinhos, a saudade é gigantesca, mas eu estou por um bom motivo. Não pense em voltar ainda, tá bom? Eu gosto muito de Cascavel e um beijão no coração de vocês. Virou filha de Cascavel também, né? Vamos ver. Agora vocês estão jogando o Paranense adulto. Como que está a participação de vocês no Paranense? Nós estreamos sábado, sábado contra Telemaco, uma grande referência, né? Eu acho que a nível brasileiro. O trabalho esse ano, eu comento até com as meninas, que ele é muito diferente do ano passado. Então, a gente não pode muito se espelhar, porque a gente teve outra base, outra preparação. só que ninguém entra para perder, né? Sabemos da qualidade dos adversários, e foi um jogo muito difícil, faltou muita perna para a gente, não estávamos treinando. A princípio, eu não tinha interesse em jogar mais um Paranaense, porque o atleta, ele é competitivo, né? A gente entra, a gente quer se doar 100%. E o ano passado, eu fiz uma preparação física muito grande para aguentar o pique de viagem, de jogos e da pegada. Aí, esse ano, nós estamos aí para poder contribuir também com a cidade, o campeonato só está começando, tem que respeitar essa questão da pandemia aí, todos os protocolos. Aí, nós temos o próximo jogo contra Pato Branco, uma equipe também que fez... Começou agora, mas está bem, está chegando com tudo. Começou com tudo, né? É, Pato Branco... Vai jogar um sábado com o Telêmico, eu quero até assistir. Pato Branco fez bastante contratações, né? Trouxeram bastante meninas de peso. Não conheço lá o projeto, acho que é o primeiro ano, não sei se estou falando errado, mas acho que é o primeiro ano desse time no Paranaense. De repente, tem disputado anteriormente, né? Mas não tem equipe boba, né? Paranaense, todo mundo sabe jogar. Esse ano está bem equilibrado, né? Eu achei bem equilibrado esse ano Paranaense. É assim que é bom, né? Valoriza muito a qualidade das equipes, valoriza todo mundo. Desculpa, Clarice. Acho que dá até para incluir uma pergunta que fizeram aqui para a gente, mas num contexto geral, porque a gente está com essa enquete desde o começo do programa, que é... Ela perguntou, Fran, joga muito, a gente parabéns, a Camila Machado Almeida. Ela pediu, qual o time que você acha mais forte na disputa do Paranaense? A gente está fazendo uma enquete aqui, qual a gente acha que leva, porque a gente está naquele negócio de ser anorstânico todo ano, então a gente está tentando uns outros esse ano. Pois é, elas são referências, né? Dispensa apresentação. Dispensa comentários. Eu também acredito que, pelo menos, entre as quatro, as duas vagas ali, eu acho que elas brigam. Mas existem grandes equipes, Londrina, tem um projeto gigantesco da professora Wanda, eu já joguei final de liga dentro de Londrina, difícil demais, sabe? É um projeto sensacional, Pato Branco que está investindo, Foz, eu não assisti ali o jogo, mas também vem com um trabalho de base ali da Mayara, muito bom, você quer dizer, referência. Eu acredito que é Teleão Cossianorte. Vocês querem um? Falando nisso, o Anderson falou que ia assistir, não sei se o Anderson está assistindo, se ele tiver, abraço o Anderson, não sei se ele vai estar, porque o pessoal treina lá. Eu quero aproveitar e mandar um abraço para o Ivan, da Ivan Motos, que fica na JJ Muraro. Um abraço, Ivan. E também quero mandar um abraço aqui, que eu anotei aqui, o Lucas, da GNP TV de Cascavel. O pessoal, inclusive, eles fizeram a transmissão do jogo entre a equipe do Cascavel contra o Telemaco. e o pessoal está começando agora a transmissão do Feminino, gente, transmissão super top mesmo e eu gostei muito, parabéns pelo trabalho de vocês e obrigado por estar mostrando também o futebol e o futsal feminino. Tem mais alguma pergunta aqui, meninas? Tem mais alguns abraços aqui do... Manda Vanessa. Do Fernando da Silva, falou parabéns, minha irmã, te amo, joga muito, tenho muito orgulho de você. E o Rodrigo novamente falou que ele e seu cunhado, a Fernanda, que é a sua irmã, e a sua mãe, que já está muito emocionada. Tem o Fernando também, falou, Fernando, Fran, estou aqui no Rio te assistindo, joga muito. Queria fazer uma pergunta, você prefere campo ou futsal da época que você jogou? Eu vim do futebol de areia. Isso. Eu sou capixaba e lá tem muita praia, não é uma ilha. Eu vim do futebol de areia, com o Buru, com essas pessoas ali que são referências no futebol de areia. Inclusive, a minha primeira bolsa que eu ganhei para fazer o meu ensino médio, eu estava disputando o campeonato de areia. Aí nós fizemos essa transição para o futsal. Eu gosto muito de futsal, porque eu acho um esporte muito dinâmico, um esporte de muito pensamento. Mas eu ganhei o Mundial de Campo, daí a gente foi brincar lá um pouquinho também. Mas eu gosto mais do futsal. Mais intenso, não é? Isso, eu gosto mais do futsal. Se tiver que escolher, eu prefiro jogar futsal. Qual modalidade você não jogou ainda? Né, gente? É no futebol, futebol, futsal, futebol de areia, a gente... A gente brinca um pouquinho. Deixa eu mandar mais alguns abraços aqui, porque é... Fica à vontade. É daqueles de sempre. É Marlene e o Alex Bigger, né? Isso, os pais da Gabi, lá de Vila e Piranga, que estão sempre acompanhando a gente. Vou dar um abraço para a Carol. Um grande beijo. O Jackson Tomazini, o Júnior Wagner do nosso Shop Hacker. Grande abraço, Júnior. O Sérgio Simonis, que é meu pai. Abraço, pai, abraço, mãe. Um grande beijo para vocês. Queria perguntar também, assim, joga bastante, um gol, assim, que você acha que foi o mais importante? Que você acha, assim, que... um gol? É. Poxa vida. Eu acabo não guardando muito, por exemplo, eu não gosto nem muito de assistir jogo, vídeo, eu não tenho. Eu não sei, eu não gosto, não tenho a mania de jogar e... Guarda só na memória. Só na memória. Mas eu tive vários momentos especiais, assim, o ano passado, principalmente no Paranaense, ali na questão de ser muito flamenguista e o Gabigol está na cabeça. Então, nós tivemos jogos contra a Ponta Grossa, que eu fiz uma boa atuação, inclusive nós perdemos o jogo, mas eu fiz um gol numa bola curta da Hillary, descantei, virada na segunda trave, que é um gol que, assim, que mexeu muito comigo pelo momento do jogo. Então, é um gol, assim, que eu lembro bastante dele. Que legal. nós vamos passar, então, alguns momentos seus da sua trajetória. Eu quero que você comente um pouquinho do significado de qual campeonato que foi. Então, vamos passar um pouquinho as imagens para o pessoal ver um pouquinho também. Esse é o Paranense, o ano passado, um trabalho sensacional ali do Celso Dias. Ele tira as nossas fotos ali de outras modalidades ali na cidade. Não lembro, não me recordo qual o jogo. Eu acredito que seja o primeiro, que é no ginásio São Cristóvão. O segundo ali é aquele clássico, né, contra a Ancianorte. Fizemos um grande jogo. 5 a 0, se eu não me engano, para elas, mas, geralmente, era uma goleada gigantesca. Aquele momento único, né, se não dá o friozinho na barriga ali. Nossa, essa hora... Nessa hora, eu falei com as meninas sábado. Elas falaram, Fran, está dando aquele friozinho. Eu falei, então, isso é importante. A mão fica suada. Se não tem um friozinho, se não treme, é um momento do hino ali que é muito importante para o atleta. Acho que o nervosismo faz parte, né, antes do começo do jogo, né, você tem atenção, te dá uma atenção a mais no jogo, deixa você mais preparado. Se não tiver essa adrenalina, está no esporte errado. É, é verdade. Aqui também, ali no Paranaense, ano passado. Conversando com a capitã. Aqui é a capita, né, carinhosamente, eu chamo ela de capita Hillary. Então, é curioso, quando eu entrei no time ano passado, a nossa média de idade era 20 anos. Aí eu subi, aí deu uma, eu entrei, aí deu uma subidinha. Então, ali é referência, né, de poder ajudar as meninas mais novas. Experiência. Conversar um pouquinho e passar um pouquinho das experiências para elas. Sim. Inclusive, ali, esse jogo é contra Ponta Grossa. É lá, um dos melhores jogos, assim, que eu acho que a gente conseguiu colocar o nosso trabalho ali. Projeto super legal também, né? Ponta Grossa é bem bacana. Um dos pulos que você gosta de dar, né? É louco. Gol, né? O grande momento. Aí foi emocionante também. Não sei se foi contra Toledo, hein? Foi nada, foi nada. Que Toledo? Nós nem jogamos ano passado? Eu não lembro. Não lembra? Você não lembra? Eu não tava. Eu não tava lá. Tava em Santa Catarina. Aí o meu trabalho no Tuiti, Tuiti Esporte Clube. Eu sou técnica da categoria sub-5, sub-6, sub-7 e sub-9. Onde eu trabalho lá com os meus meninos. Tenho muito orgulho deles. É uma delícia trabalhar com criança, né? Não tem coisa melhor, na verdade. Essa idade é a mais gostosa que tá lá na base. Aí é no CEMIC, tá? um trabalho sensacional. Quem não conhece, pode procurar a gente aí, pode procurar a entidade. Trabalhamos com crianças carentes. Eu falo na minha vida que foi um presente de Deus entrar nessa entidade. Eu mais aprendo com esses meninos do que ensino. Então, eu sou muito, muito grata. Tenho meninos aí que tudo barbudo hoje, mais que frequenta a minha casa, são todos meus colegas. E é muito gratificante aí. Olha o professor Eduardo ali. Nossa, e a Norte, um jogão também ali. O momento de... A Norte é sempre... É sempre bom jogar com quem sabe, né? Deixa jogar. É verdade. Ali é a galera lá do clube, os professores que trabalham comigo, que eu também tenho muito orgulho deles de trabalhar e fazer parte dessa equipe lá no Tuiuti. Essa foto é do Mundial. Olha ali, se vocês conseguirem olhar no fundo, é extremamente lotado. É o estádio do Ferneba, que eu acho que fala... Na Alemanha? É, na Turquia. Turquia? Não, não é? Ah, não é esse mesmo? Acho que é. Eu acho que é, não me recordo bem, posso estar errada, mas ali é aquele momento da fotinha tradicional de título com nosso uniforme de passeio. Essa foto aqui é na casa de vocês. é, conheço bem. Aqui no Zévio Garcia. É bom esse campeonato, não é? Sempre em alto nível, é sempre muito bom vir jogar aqui em Toledo. Jogos abertos? Foi isso? Jogos abertos, jogos abertos. Aí, campeãs mundiais, o desfile ali era uma valorização gigantesca, a cidade caçadora ali, eles paravam para nos aplaudir, carro de corpo de bombeiro e um marco muito grande aí na modalidade. Tem nome de peso com você também, né? Tem nome de peso ali. A Gabi está ali na foto, a Gabi Zanotti, a Ariane continuou jogando, a Gisele, a Carla, a Josi. Tem até uma japinha ali que a gente tinha um intercâmbio ali, eles mandavam as jogadoras para ficar no alojamento com a gente, conhecendo o trabalho e elas levavam esse trabalho para o Japão. Que legal. É bem no início, em Caçador, a gente passeando lá na cidade, bastante Videira, Freiburg, as cidades vizinhas que eles abraçavam muito as modalidades. Muita valorização no futsal feminino lá. Ela é forte, né? Santa Catarina, é referência. É muito forte. O gostoso de ir lá, de ter jogado e ter tido essa experiência, é o carinho, né? O carinho muito grande. Você sair na rua, você era reconhecido, as pessoas queriam, de certa forma, te tocar, tirar uma foto. Então, era muito bom. Cidade pequena. Todo mundo o conhece. Todo mundo o conhece. Taça Brasil aí também, pelo Kinderman. Eu tive a oportunidade de jogar Taça Brasil Sub-20, Taça Brasil Adulto. Então, eu tive bastante participações nessas competições. Naquela época, o Kinderman ainda também fazia futsal? Naquela época, o mais forte era o futsal. Aí, depois, veio essa transição para o campo, que daí o campo começou a tomar mais força. hoje tem a questão do masculino. Não sei se já é lei, mas o masculino precisa ter uma equipe feminina. Então, a própria cidade de Cascavel, que tem duas equipes masculinas de campo, eu acho que eles já estão se movimentando, porque o Cascavel está jogando a Série D. Então, acredito que um próximo ano, de repente, surge um time de campo lá em Cascavel. porque agora a gente tem que ter essas duas. Se está no masculino, tem que ter o feminino também. Sim. Esse momento é de glória. Caia. Era muita festa, gente. Era muito bacana. Isso é da Taça Brasil? Taça Brasil. Eles faziam aquele explode, aquelas folhinhas lá que saem em cima de você. Muito legal. Esse momento é bom. Que grita, solta o grito. Solta o grito na garganta. Aí a gente está um pouquinho triste. Eu acho que é um vício, eu acho, da Liga Nacional, mas... Perderam para quem, afinal? Você lembra? Não lembro. Eu joguei três ligas, se eu não me engano. Eu lembro que nós jogamos uma em Londrina, que foi a que mais ficou marcada, porque Londrina tinha uma torcida muito forte, um ginásio pequeno. Você não joga só contra Londrina, você joga contra a cidade inteira. Ela é sensacional. Essa é uma montagem, uma postagem que eu fiz na pandemia, com saudade, achando que tudo ia voltar logo. Inclusive, tem uma pergunta daqui a pouquinho para você. Daqui a pouquinho a gente vai fazer uma pergunta em relação a isso. Elas são absolutas. Ali foi um ano que o Kinderman venceu tudo, chegava em tudo, pelo menos. Se não vencesse, a gente chegava. A minha época ali de 17 anos aos 20, 22 ali, nós chegávamos a jogar 11 competições no ano, porque tinha sub-17, porque tinha adulto, porque tinha sub-20. então o atleta da categoria de base, a menina, quando começava, ela tinha uma referência para onde chegar. Mesmo que, de repente, você não jogasse, mas você queria pegar o time, você queria estar junto com o time. Queria crescer, né? Você queria crescer junto com o time, porque tinham competições, tinha aqueles joguinhos que eles falavam, o Lesk, lá em Santa Catarina. Então, quando eu entrava com 17 anos, você queria jogar tudo, você queria sempre estar mostrando trabalho, mostrar para o técnico, deixava aquela pulguinha atrás da orelha. e eu acho que ainda falta um pouquinho isso agora para essa geração. Temos meninas muito talentosas, com idade muito nova, mas faltam elas dar uma cutucada em quem... Querer pegar espaço, né? Buscar mais, ter mais... Gana, não sei. Gana pelo negócio. É o nosso time sub-20 do Kindermann ali também. Não lembro a competição, mas essa competição aí na Arena Jaraguá, foi inauguração da Arena Jaraguá, o Falcão estava lá pela equipe da Malve, nós ficamos campeãs dos Jogos Abertos, a Vanessa está ali no cantinho da foto, eleita umas quatro, cinco vezes, melhor do mundo. Gente, eu sou fã do futebol dela, o futebol dela joga muito, eu sigo ela, inclusive, nas redes sociais, ela é muito conhecida, muito respeitada. Nosso desfile ali no Corpo de Bombeiros, vocês têm dimensão, era muito grande, né? Assim, eles... Eu não sei se tem por aqui, né? Essa questão, não sei se ganhando uma competição fazem isso com vocês. Acho que a única vez que a gente fez, realmente, foi quando as meninas voltaram do Brasileiro, dos escolares, mas não eram um Corpo de Bombeiros, mas, tipo, era um monte. Era um trio elétrico. Eu tinha prometido para elas que ia ter surpresa, então, elas mereceram para lá. Foi uma coisa, com um coração emocionante. Isso lá era muito, não vou dizer comum, mas era muito valorizado. Tudo que a gente saía, toda conquista, mesmo, de repente, não sendo campeãs, mas tudo lá era muito valorizado, ali dentro da cidade. Que legal. Seleção catarinense, sub-20. A Gabi Zanotti está ali com a faixinha também na cabeça. Aí são as minhas meninas, os meus meninos, eu sou coordenadora do projeto de ginástica artística, onde elas representam o município de Cascavião. A minha pequena está ali do meu ladinho, abraçada comigo. Pequena? Enorme. Está uma moça, mas vai ser sempre meu neném. Sempre, né? Tradicional, aquela volta olímpica. Volta olímpica. Bom demais. Esse foi o meu primeiro título com meus meninos. Nós somos campeões sub-15 municipal. Levamos fome até comer pizza nesse dia aí. Piazada com a faceira. Esse lugar, ele é marcante, mas eu não lembro aonde. Nós passávamos sempre de viagem para viajar e nós parávamos sempre nesse restaurante para tirar foto e comer ali. E essa foto aí foi um momento muito histórico ali para Cascavel. Nós subimos o ano passado para A. Eu estou há 10 anos em Cascavel. Já tinha, joguei A por Cascavel, mas porque Cascavel foi sede. Infelizmente, nós não conseguimos se manter. A gente caiu. Inclusive, foi aqui em Toledo a competição, né? Mas as meninas sabem o quanto é difícil você subir. Eu falo que a região, a nossa região aqui, para mim, para a Fran, é uma das mais fortes em questão para conseguir essa vaguinha ali para jogos abertos e ser bem disputada. Os jogos abertos do Paraná eu acho uma das regiões mais fortes. Eu jogando jogos abertos joguei para algumas equipes, mas você vai jogar uma A, por exemplo, você não vê equipes tão fortes quanto você vê aqui nessa regional. É muito forte a região Oeste, então, se você chegar na A, tem equipe mais baixa que é o segundo, terceiro colocado da região Oeste. Exatamente. O B é mais disputado do que o A. Exatamente. Eu até, quando a gente cai mais para o lado de lá, que daí a gente não pega Toledo, não pega Assis, Ouro Verde, pela de cá, ainda bem que a gente vai correr um pouquinho menos, pega as meninas do outro lado. Mas eu acho uma das regiões mais fortes mesmo. Forte, Toledo, Ouro Verde, Fos, Assis, Fos, Palotina, Palotina, com uma equipe esplêndida, extraordinária no passado. Fran, a gente tem uma pergunta para você, que até a Clarice comentou antes, que era o pós-pandemia, que como vocês vão lidar com isso, a pergunta dela é quais os maiores desafios do futsal feminino paranense pós o período da pandemia? Olha, eu acredito que venha bater na questão dos patrocinadores de investimento, porque o investimento no futsal nunca foi fácil. É difícil você colocar dinheiro em uma modalidade. a gente até ressalta essa questão da goleada, ela faz parte, o Telemico fez por merecer, só que acaba, de certa forma, desvalorizando quem coloca o dinheiro ali. No início, o Paranaense era com 15 equipes, inclusive, eu acho que Toledo Estafa, né? Toledo Estafa, afirmado. E devido a toda essa crise, aí saíram cinco. Então, eu acho que essa questão da pandemia, para os profissionais de educação física, para quem faz o investimento, ela vai pesar um pouquinho. Eu acho que até para a atleta que vive disso, que tem um salário mesmo que baixo, mas que tem lá a sua renda no final do mês e não vai participar esse ano ou vai participar de menos competições, eu acho que vai dar uma afetada também, né? É, e a galera teve que ir para casa, né? Porque você manter alojamento, você manter essas despesas por um tempo que você, no momento, a gente não tinha dimensão. Eu comecei a me basear conversando, trocando umas ideias com as meninas de fora, porque lá iniciou antes, as meninas que estavam na Itália, na Espanha, eu fui conversando com elas para, de repente, tentar dimensionar como ia ser a nossa vida após a pandemia, porque lá começou muito antes, elas ficaram isoladas, muitas voltaram para o Brasil, porque os clubes não tinham como bancar essas despesas, então, é que nem a Vanessa colocou, o que você vai fazer? E a galera que teve que voltar para casa teve que se virar, arrumar, não só para quem trabalha com esporte, mas com várias outras áreas. A gente fala a dedicação, porque se você retornou, a maioria está sem ritmo, está acima do peso, não tem como dizer que se não se cuidou, não ganhou um pouquinho de peso, e aí vai jogar um alto nível com quem se cuidou, com quem estava treinando, aí não pega. Você treina em casa, mas não é a mesma coisa de você treinar com sua equipe, você treinar com a bola ali, você está taticamente preparada, você pode estar fisicamente preparada, pode correr o jogo inteiro, mas não é a mesma coisa que uma equipe bem treinada desde o princípio. A sintonia é essencial. Exatamente. Eu treinei um pouco em casa, aí começou a dar um mês, dois, aí você já fica assim naquele ritmo, vai treinar mesmo, aí eu dei uma parada, aí eu tive que correr na rua, senão corri de máscara. Fica enjoativo dentro de casa já, né? Mas para a gente ter mais uma pergunta aqui para você, do Danilo Oliveira. Inclusive, mandar um boa noite para todo mundo que está entrando aí na live, que está mandando seu comentário, Alessandra Lima, Elisete Prestes, Waldir Tudeschini, um grande abraço para vocês. A Gi também está assistindo. É, a Gi, um abraço Gi. O Danilo Oliveira perguntou para você, Fran, parabéns pela atleta que você é e quero saber qual o seu plano para o futuro pretende continuar no futsal ou tem outros objetivos na sua vida? Olha, obrigada pela pergunta, Danilo, né? Danilo, eu acho que sair do futsal é uma coisa basicamente impossível na minha vida, né? Porque eu vivo de futsal. Inclusive, tem a galera do masculino que comentou ali também, mandaram um abraço, o véio, que são os... o pessoal que o apita os jogos, né? Lá em Cascavel, tem uma admiração muito grande pelas equipes lá masculinas. Então, assim, eu não tinha muita pretensão em continuar jogando esse ano, né? A França não está tão velha e tudo mais, o futsal, você aguenta jogar um pouquinho, um pouco mais, né? Da idade em relação ao campo. Só que a minha vida, ela é bem puxada. Eu trabalho com educação física, eu trabalho de manhã, de tarde e de noite, e eu ainda trabalho com arbitragem, não masculino. Eu sou muito feliz e muito grata a Deus pelas oportunidades, por poder fazer aquilo que eu amo, então, acho que eu acordo todo dia muito realizado. O meu dia tinha que ter mais que 24 horas, para te falar a verdade. Não pretendo sair, eu quero estar aqui nesse meio, contribuindo para o futsal, para o esporte feminino, masculino. Então, eu acredito que, de repente, uma técnica, um auxiliar... Você sai da função de atleta para ir para todas as outras funções, como professora, treinadora, árbitra, porque você também é árbitra, né? É a sua árbitra... Na cidade, eu só apito o campeonato masculino. Campeonato de futsal, mais o suíço e o futebol set, lá, o sintético. E como é apitar para homem? Qual é o respeito? Você acha que é mais difícil você pôr respeito quando é um jogo masculino? Olha, eu gosto muito. Ainda mais dos jogos bons, dos jogos pegados, porque flui, então, fica fácil de apitar. Eu, graças a Deus, tenho um respeito muito grande ali dentro da cidade, a galera do esporte me conhece mesmo pela arbitragem, pelo futsal feminino. Então, eu tiver que apitar oito jogos em um domingo, eu vou, eu trabalho. Então, eu sou totalmente apaixonada por isso, sempre estou envolvida no que eu puder, contribuir apitando, jogando, estando fora, torcendo. Eu acho que tem que contribuir aí para o futsal, para somar no esporte, é minha área, né? Formar em educação física, eu tenho que puxar para esse lado, né? Sim. Fran, queria perguntar, antes eu perguntei do gol mais importante, eu acho que, como você disputou o Mundial, acho que vai ser isso, mas eu vou perguntar mesmo assim, qual campeonato, conquista, para você que foi mais marcante, que você adquiriu mais experiência, o que que te marcou mais? Não tem nada para bater o Mundial, porque eu não tive, não joguei outra competição. Eu coloco muito para as meninas e para quem trabalha comigo, que para mim, sempre o próximo jogo da minha vida, ele é sempre o mais importante, né? Eu penso sempre assim, mas o Mundial foi basicamente como uma Olimpíadas, nós estávamos alojados com África, com Japão, com Holanda, então a gente transitava nesse meio ali dentro, a Daiane dos Santos, ela foi competível no Brasil, ela só não ficou lá com a gente alojada, a Juliana Veloso do Salto, então foi uma experiência muito gigantesca na minha vida, assim. Eu acho que a atleta que vem lá de baixo, da base, o sonho dela, a meta dela é disputar o Mundial em algum dia, então eu acho que você conseguiu conquistar uma das metas de qualquer menina e menino das categorias de base, né? É, e veio muito cedo, né? A gente, com 16 anos, eu ganhei a benção dos meus pais e peguei a estrada 2 mil quilômetros para cá, e com 18 anos eu já estava entrando num avião e ia jogar o Mundial, né? Eu acredito que é fruto de um trabalho, uma dedicação muito grande desde cedo, né? Que nem você falou, todo mundo almeja uma seleção, então eu tive essa oportunidade e sou muito feliz por isso. Mandar novamente um abraço para os nossos patrocinadores aqui da Webto da Skin Company, o Shop Hacker da distribuidora Wagner do meu amigo Júnior Wagner da Patrícia, a certa internet fibra ótica, a internet que leva live para vocês, botinhos, materiais elétricos e iluminações do nosso amigo Rodrigo Gremista, inclusive, meu Grêmio ganhou essa semana, não sei se vocês estão sabendo. O feminino perdeu para o meu Flamengo. É, na Libertadores a gente está bem. Sobre o Corinthians eu não sei o que está acontecendo. Deixa para lá. Um grande abraço para embalar mais doces e embalagens, a loja mais doce de Toledo, o nosso amigo Jusceli, funimetal metalúrgica do nosso amigo Rafael e da Beta. Nessa live eu vou falar várias vezes da funimetal porque semana passada eu falei o nome errado e fui um pouco cobrada porque eles são meus amigos também. Então, vou dar um abraço para a CIS, MED, gestão e benefício da área de saúde, exames e especialidades médicas com plano de assistência familiar e medicina do trabalho. Além disso, a gente vai mandar um abraço para os patrocinadores que estão passando aqui na TV. E Fran, a gente tem mais uma pergunta mas agora se refere até a Brenda também porque diz que é uma fã da Brenda. A Camila Machado Almeida que é a esposa da Caio. Ela é de Curitiba. É de Curitiba, Camila. É a esposa da Caio. Ela falou que ela é fã da Brenda que é a inspiração dela. Só que ela gostaria de saber pela Fran que diz que elas estão montando um time lá e ela diz qual seria a dica para as meninas que estão começando agora no futsal. Uma dica, uma coisa que eu sempre comento com as meninas é a dedicação. É dedicação, é o foco, é o seu objetivo, onde você quer chegar. Tem coisas que superam o talento. Tem muita gente talentosa. Se você pegar o futebol masculino, por exemplo, o Ronaldinho Gaúcho na minha concepção, se tivesse seguido uma vida de repente diferente, ele teria sido uma referência muito grande por muitos tempos. O próprio Neymar, que já está batendo a idade ali e consegue vir aquela angústia de não conseguir realizar alguns sonhos. porque acontece tudo muito rápido e se você não tem foco, não tem uma determinação, uma disciplina e deixa subir na sua cabeça... Chega tarde, a maturidade... Chega tarde e a gente se perde nesse meio porque é tudo muito encantador. De repente, a gente sai do nada, a gente sai de um campeonato municipal e, de repente, você está jogando jogos abertos, uma taça Brasil, um paranaense e é tudo muito gratificante porque você começa lá baixinho pensando que vamos montar essa equipe e vai dar certo ou não vai dar certo. Então, acho que é o foco, a determinação, a disciplina, a responsabilidade e trabalhar certo com honestidade, com respeito. Uma frase que eu falo muito é respeitar o próximo e enfiar a cara e ir com coragem. Quando você chegar na seleção, aquele... Nossa, estou na seleção. Chegou esse momento para você também? Chegou, porque ali na seleção a gente tinha que brigar pela vaga porque não tinha o time definido. Aquela relação ia sair, então você ver a sua amiga chorando porque não foi selecionada doía muito, mas ao mesmo tempo a alegria de você estar realizando um sonho por toda essa dedicação era muito grande. Quando chegou na seleção, meteu aquela mala lá ou foi trafilhinha? Eu não sei como é que falam que eu sou mala, eu não vejo isso. Chega no jogo, parece que tem uma bolsa nas costas. Pesada. Mala demais. Posso mandar um abraço? Pode. Tem a minha tia, a minha tia Silvinha, é lá de Pernambuco, eu sou sangue nordestino ali. Um abraço para a minha tia, o Danilo que comentou, perdeu muito para mim lá no Espírito Santo, jogando a bola. Então são os meus amigos aí, meus parceiros, minha tia. O famoso freguês. E a minha digníssima esposa que está assistindo, que é minha companheira, Mayara, que sempre está do meu lado, que me apoia em tudo. Muito obrigada por sempre contribuir na minha vida, eu te amo. Daqui a pouco estou em casa. Essa live está ficando emocionante, né? É, mãe. Ah, disse que a mãe Marlene está assistindo você, Fran. Até descobriu o nome para você mandar um beijão para a sua mãe. Dona Marlene. Os filhos de Dona Marlene são muito conhecidos, né? Mamãe, te amo. Aguenta firme aí. Minha mãe tem 75 anos, então daqui a pouco eu estou aí do seu lado. Eu queria que ela estivesse aqui comigo. Já tentei trazer ela para o frio, mas ela falou que não quer, que eles gostam de calor. Se ela soubesse o calor que está aqui. Ela ia vir tranquila essa semana. Eu consegui trazer a minha irmã. A Fernanda morou um tempo comigo aqui, mas depois ela desistiu. Daí ela foi embora de volta, me abandonou. Manda trazer a avó com esses dias agora, esse frio que está aqui. Meu Deus. Porque está um calor danado. Fran, você comentou que você jogou Mundial, jogou Taça Brasil, jogando Paranaense agora, mas eu gostaria de saber em qual equipe você já jogou? Quais equipes você já participou de algum campeonato? Eu comecei, de repente, é natural para todas as meninas, no misto, né? Eu comecei na equipe do Banestes, é um banco lá no Espírito Santo. Eu treinava junto com os meninos, foi a primeira bolsa que eu ganhei. Inclusive, os meus irmãos, eles entravam dentro de quadro se precisassem para me defender. Aí, na sequência, eu joguei em algumas equipes lá no Espírito Santo, eu joguei no Pegasus, que era uma equipe muito forte lá na cidade, e logo eu vim para Santa Catarina, que eu joguei no Kinderman. Vindo para o Kinderman, eu fiquei basicamente a minha carreira inteira lá. Eu saí mesmo porque eu vim para Cascavel, vim estudar, vim seguir a vida aqui. tive a oportunidade de jogar para a Matelândia, eu joguei, consegui subir a equipe de Ouro, Ouro, não, Veracruz, joguei para Veracruz, joguei para o Stein há muito tempo, ali no início do projeto das meninas. Inclusive, esse ano estão a Ouro também, não é? Estão a Ouro, não é? Eu acho, a gente torce sempre para a modalidade crescer, então, que elas representem bem o município, então, é mais uma potência, as meninas sabem jogar, porque as que estão ali têm muita qualidade, a gente quando pode dar uma assistida ali nos jogos, eu joguei para mais alguns municípios, assim, que eu não estou me recordando agora, mas já joguei, só não consegui jogar para Toledo ainda, não me convidaram. Nunca, nunca convidaram? Quem sabe ano que vem então rola esse convite, né? Eu tenho uma dúvida que está batendo na minha cabeça, qual a equipe que você torce? Adivinha? O grandioso, né? A galera que quer um suquinho, nós temos um suquinho para vocês. chegou, tem uns presentes aqui para vocês, só para a Clarice também, disse que chegou. Um, dois, como vocês levaram cinco, mas vocês foram buscar quatro, vocês têm um e a ver cada uma. Eu vou ficar passando seis que o meu time ganhou essa semana. Vamos fazer um break para vocês. Para a galera que me mandou, eu recebi muito, muito Del Valle, cheguei num restaurante para almoçar, e Fran, aquele de sempre, eu falei, o quê? O Del Valle, aquele suquinho, falei, tá aí, né? Suquinho Del Valle aqui, Eu tomou um suquinho. Toma mesmo. Toma mesmo. Toma mesmo, tá? Referência do meu pai também, flamenguista, minha mãe torce para o Santos, mas aí eu sou flamenguista. Um grande abraço aí para o Flamengo, principalmente para o Del Valle, depois daquele sapeco que deram no Flamengo. Nós devolvemos ontem. O atual campeão aí, não sei o que aconteceu, né, Brenda? Foi meio estranho aquele jogo. Foi meio... A gente ia zoar semana passada, mas a gente esperou a Fran chegar para a gente zoar em dobro. Sim, com certeza. Aí é mais gostoso, né? Nós devolvemos, né? Ainda bem, né? Que eu não aguento mais ser zoada. Silvia Brasilino está mandando parabéns, minha linda sobrinha. admiro sua brilhante carreira, fruto da sua dedicação e competência. A gente falou para Deus te abençoar sempre. Deixe o seu sucesso. Obrigada, tia. A família lá, aquele abraço no coração. Pessoas que são muito... uma referência muito grande na minha vida, meus tios, né? É tudo por parte do meu pai. Família guerreira lá do Nordeste. E assim que eu puder também, eu estou aí na casa da senhora. Fran, agora eu quero saber. gol mais bonito. Já rolou, sei lá, um voleio, um... aquele tapa de qualidade de primeira, talvez numa bike, não? Me conta o que que... Cara, já rolou de voleio, já rolou. Mas o meu sonho é ter... no futebol de areia, ou de bike, eu já... acho que eu já rabisquei alguns, mas tem muito tempo, não lembro mais. A bicicleta no futsal, ela é muito difícil. É difícil. Eu já tentei algumas, já bateu na trave, eu fiz um de bike no sintético, só que eu não vi. Então, você tem que virar muito rápido. E eu estava jogando em um sintético que tinha o muro, né? Tinha o muro, então a bola bateu muito rápido e voltou. Então, eu fiz o lance, falaram que foi gol, eu comemorei, mas não foi aquela emoção inteira. Sim. As goleiras que me aguardem, porque eu vou fazer um no futsal ainda. Tomara que não seja você, eu não quero que você seja muito lento. Tomara que esteja a favor da gente, quem sabe do nosso lado aí. A gente comentou do seu time, que você estorce, inclusive, aquele quarto do Vale, mas a gente quer saber qual o seu jogador e a sua jogadora preferida. Ou inspiração, talvez? Eu sou muito mais fã do Romário. Foi uma época que eu peguei ele no Flamengo, eu nasci no dia 11 e comecei a jogar com a camisa 11 também em referência a ele. Então, para mim, era uma geração muito forte que sabia jogar. E aí vem o Manuel Tobias, quando a gente vem falar do futsal, o Vinícius, o Falcão, não tem como mencionar, porque, para mim, o que eu vi dentro de quadra é fenomenal, ele faz coisas que parece que não dá para acreditar. Aqueles gols dele eram a minha meta, na verdade. Era o gol bonito que eu queria fazer. A Amandinha, a Amandinha é uma referência muito grande, joga demais. E todas as outras meninas que jogam. A Diana também. A Diana, já joguei com a Diana também. Já jogou com a Diana. Joguei com a Diana também. Sou muito fã dela, gente. Não subi 20. Tive essa oportunidade de jogar com a Diana. A Vanessa também joga demais. Então, assim, mas de fã mesmo, eu sou muito fã do Romário, por tudo que ele fez ali. E gosto muito ali do futsal, do Falcão e da Amandinha. Queria aproveitar, já que a gente está falando de jogador, jogadora, alguma jogadora, assim, da região que você, sei lá, já jogou contra, que você acha muito boa, assim? Boa pergunta. Tipo, aqui do Paraná, talvez a nossa região. Olha, a menina, novinha de vocês, a Fernandinha. Eu não tive a oportunidade de jogar contra ela, assisti ela jogando. Mas existe muitas meninas difíceis de marcar. É, inclusive, ela estava aqui no último. É, no último. Então, é uma geração que você vê que ela, assim, para mim, são as meninas que têm noção e são diferenciadas. A própria Brenda, ali no gol. Não tive a oportunidade de fazer o gol nela, porque não joguei contra. Espero que não tenha. essa oportunidade. Não pretendo lhe proporcionar. Dessa jeito, só que eu tive uma transição, né? Eu joguei muito tempo de pivô e o bochecho, um ano para trás, me trouxe um desafio de jogar de fixa, para ter essa cabeça pensante ali do time para poder ajudar mais as meninas. Mas eu vou pensar até o final aqui. Na Copacajiva, ano passado, você não chegou a jogar. Porque o Cascadel... A Copacajiva eu joguei. Campeã Copacajiva, última campeã Copacajiva. Foi campeão em Toledo, mas o único jogo que elas perderam foi para os donos da casa. E o título ficou para quem? O título foi o que eu provava. O importante é ganhar do rival, né? Foi o clássico vencedor. Eu nem gostei de ser campeão mas ganhar do rival. Ganhou na casa do Toledo, mas não ganhou do Toledo. Que jogão, né? Ficou 2x1, né? 2x1. Vocês começaram ganhando. Foi eu que errei um lance. Na lateral, não me lembro em quem. Nós levamos um gol de contra-ataque. Mas acho que esse jogo jogou quanto? Porque a Fernanda, se não me engano, fez o gol da vitória do Toledo. A Fernanda entrou nem no meu recorde se é o gol. Não, acho que não. Acho que foi a Simone que fez o gol. Foi a Simone. Porque a Fernanda estava vivendo o Sub-17. É, eles estavam olhando o Sub-17. Estava só eu lá. Acho que foi a Simone. Para mim, era a Fernanda que tinha feito esse gol da vitória. Mas não parecia isso. A gente vai passar um videozinho rapidinho para vocês. Inclusive, a Fran está nesse jogo. É o jogo entre a equipe do Instituto de Cascavel, que a Fran está jogando pela Oura esse ano, contra o Telemacoborba. Quanto ficou esse jogo, Fran? 8 a 0? Não lembro. 8 a 0, acho que foi. E qual foi o comentário de vocês sobre esse jogo? Olha, não que a gente entre para perder. A gente sabia da dificuldade que é jogar contra o Telemacoborba. Nosso ataque, eu acredito que a gente não conseguiu encaixar. Até eu saí em uma bola, em uma última bola no início do jogo, já não consegui finalizar bem. Então, eu acho que a gente não teve muito um aproveito de ataque. O Buchecha já está trabalhando aí em cima dessa questão. Nosso time sentiu a perna, sentiu o cansaço. Eu... Correndo demais. Correndo demais. Eu apetei cinco jogos de futebol sintético, das duas e meia da tarde às sete horas da noite. E aí, vou para casa, tomo um cafezinho, tomo banho e vou jogar um jogo. Então, não é desculpa, mas é outra realidade. Mas é outra realidade. É uma equipe que viaja sexta-feira à noite para chegar sábado de manhã e descansar o dia inteiro para jogar à noite. É outra que tem uma rotina diária antes do jogo para ir lá jogar a partida mesmo. Exatamente. Não é desculpa. Inclusive, estava eu, a Hilary, estava trabalhando comigo também. A gente se dispõe a fazer, eu acho que, essas loucuras, mas pesa. Daí eu falo que a parte física pesa demais. Eu assisti o jogo, até mandei um abraço para o Lucas ali da GNP. Eu trabalho muito legal e eu gostei que, nossa, eu fiquei muito admirada com o trabalho da goleira. A goleira de vocês segurou mesmo o placar, porque jogou muito bem. A Lara, a gente buscou ali passar essa experiência para ela. A Lara vem do TPM, que é um time da cidade ali também, que fizeram uma parceria com o Cascavel. E foi uma menina que realmente, se tivesse que dar um destaque ali do jogo, mesmo levando uma quantidade de gols, eu acho que se não fosse, eu acho que deu oito. Se não fosse a Lara, a gente levava uns 15, 16, porém. Ela fez algumas refeições espetaculares, né? Muito bonito. Olha, como goleira, assim, falar para você jogar contra a Telemco e a Norte, tem que trabalhar, goleiro, né? Porque senão, é bem mais... Até outras equipes do Paraná, que é bombardeio a goleira, né? Londrina, Ponta Grossa, é um chute atrás do outro, de qualquer jeito, de qualquer lugar. O nível está muito forte. Isso é muito importante para a modalidade e é muito gostoso para jogar. São equipes que jogam e deixam você jogar. Então, o jogo se torna muito bonito. Eu acredito que nós vamos ter bastante duelos aí no Paranense Feminino, de bons jogos, de um alto nível técnico e tático. Também jogou no sábado Foz e Cianorte, lá em Foz. Ficou 5x0 para o Cianorte. Mas eu gostei do jogo de Foz, assim, umas bobeadas, talvez, sei lá, falta de experiência. Até assisti o jogo e que golaço que a Gegê fez no primeiro gol. Eu até comentei o vídeo dela porque foi um gol espetacular. Os demais eu não me recordo, mas aquele gol foi muito bonito. com certeza parabenizando a equipe do Foz. Estreante do campeonato, jogou muito bem, segurou muito bem, por Cianorte que a gente já conhece, mas... Gol espetacular da Gegê. Libertadores, né? Sim. Inclusive, desse jogo contra vocês, do Telemaco, a Quinha, se não me engano, ela fez três gols, ela chegou a chorar no primeiro gol porque ela estava oito ou nove meses lesionada, ela estava fora e ela retornou e voltou fazendo gol, né? Ela chegou a chorar, se não me engano, foi o primeiro gol que ela fez contra vocês, ela chorou. Foi bem emocionante. O Anderson ali está de parabéns, né? O trabalho dele é uma grande referência. O que eu posso dizer que eu senti ali quando saía a primeira base não caía para a segunda ou para a terceira, enfim, elas mantinham um padrão muito grande ali de velocidade. É um time que sai, que ataca em quatro, por isso que eu falo que é bom de jogar, porque elas também deixam jogar. Só que daí tem a questão da preparação física. Elas aguentam, elas conseguem, mas assim... Elas vão e voltam no mesmo pique, né? Então, para jogar contra uma equipe dessa é muito difícil porque ele troca, ele mexe e elas ficam no mesmo nível. Ele não cai. Eu não assisti o jogo depois, mas quem teve a oportunidade de assistir pode ver que ele mantém o padrão, o trabalho tático das jogadas são muito bem ensaiadas, é difícil errar um passe e elas aceleram muito a bola. Então, realmente é um trabalho muito admirável. Tem mais perguntas? Outra equipe que participou do final de semana foi o Sten. Inclusive, tem um vídeo. Tem um vídeo aí, Carlinhos. Eu acho, se não me engano, é o gol da Simone e da Karine. As duas meninas aqui, que era da equipe do Toledo, que estão jogando para o Steyn esse ano. Esse aí foi da Karina, minha amiga, linda, do coração. Carioca. É, joga demais, joga demais. Joga demais. Sou foda essa menina. Eu incomodava, porque daí o Buchecha colocava ela no lado contrário dela, ela vinha em cima da minha marcação e eu gosto de jogar com quem me incomoda para a gente poder treinar mais, né? Realmente, ela joga demais. Gol da Simone. Tem uma qualidade, a Simone também, né? Uma velocidade. A Carioca bate com as duas pernas também, igual a Simone, né? O outro gol que a Karina fez daqui a pouco, Aí, a Karine. Que a Karine. Golaz também. Karine, quando não desiste, né? Tem muita habilidade. Bate com as duas pernas também. Aí, o gol que a Carioca fez é espetacular. Esquerda e direita. Essa minha amiga é maravilhosa, não tem nem o que falar. Esse jogo ficou seis a dois, né? Seis a dois? Seis a dois, eu acho. Seis a dois. E virada, Seis a dois. E virada, tá perdendo? Acabou, acho que perdendo de dois a um. Dois a um, Recuperaram bem, mantiveram a calma ali para virar o jogo. Acho que teve duas expulsões nesse jogo. Inclusive, manda um abraço aqui para o pessoal que está acompanhando a gente no Facebook. O professor Ratinho, abraço, professor, que bom que você começou a acompanhar a gente aí. Professor de Guarapuava. Mandou um abraço para as meninas aí do Guarapuava, minhas companheiras de equipe. Referência também, né? Joga demais. Guarapuava, eu friso muito que o que nós temos que colocar? Cianorte e Telemocos são, sim, grandes referências. Mas se não existisse também Guarapuava, Maringá, Londrina, essas equipes que têm uma tradição muito grande. E Guarapuava vem de tempo, né? Londrina, Guarapuava, vem de muito tempo. É, no cenário. Sempre, sempre ele lutando pelo esporte feminino. É isso que faz crescer. Eu acho que agregaram demais. Então, assim, o futsal paranaense está de parabéns. Você conseguir 15 equipes se colocando à disposição para jogar um paranaense, posso estar enganada, mas eu acho que deve ser o maior e o mais forte do Brasil. posso enganar. É, inclusive, ano passado, na Série Ouro, que foi o ano que nós participamos, eu fui no arbitral em Telemacoborba representando o Toledo. E nós tivemos ainda o privilégio de ter no nosso arbitral a presença da Mandinha, melhor do mundo, e do esquerda, que é um dos melhores técnicos, referências hoje, que é o técnico do Leoas da Serra, que, inclusive, o Leoas fez a final do Paraná-Santa Catarina, aquele desafio Paraná-Santa Catarina com o Telemaco. eles perderam ali para a Telemaco na final, mas excelente equipe e a Mandinha esteve presente, eles até comentaram os dois para nós que Santa Catarina eles chegaram a jogar um catarinense com três equipes. São Paulo, às vezes, dá cinco, seis. Então, o Paraná é hoje referência em questão de muitas equipes, até no investimento e tudo mais, é o estado que mais tem equipe participando do estadual. É verdade, e você conseguir essas transmissões hoje, agradecer ao pessoal que realmente está contribuindo. O futsal feminino precisa muito dessa visibilidade. Nós temos aí, que nem o Leoas que estão jogando ali na TV aberta, mas eu estava até vendo umas polêmicas ali da CBFS, teve um grande jogo transmitido nosso, lá do Kinderman, acho que foi nós e Femalhe, o time de Chapecó. e foi ao final eu...